E aí gente, tudo chique e bacanizado? Iniciando mais um vídeo aí no canal Serviço de hoje aí, viemos cedo Vamos fazer um serviço aí, vamos continuar limpando aquela valeta Vídeo anterior que eu vou postar aí Vamos no valetão aqui, ó Vai até Chegar num outro mestre ali, pertinho, tá acabando já Beleza gente? Aí vem cedo Gravar cedo ou um sol vai ir acendo Isso é uma riqueza Beleza gente? Fica com o vídeo, espero que vocês gostem Esse vídeo agora vai gravado lá de fora agora Beleza? É isso aí, bora pro vídeo Beleza gente? Beleza gente? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.